Ela desfila na calçada com sua bolsa nova da Gucci Inveja nas amigas, uma fachada Com o iPhone novo, luxo que seduzir Na casa da prima ela se ajeita Sustenta-se de um passado distante O melhor bens do casamento Mas certo dia, a prima decidi expulsá-la de casa Na rua agora ela reside Com Louis Vuitton e bingos de diamantes O luxo que antes era atraente Agora é só sinal para assaltantes Ela perdeu tudo por um tombadinha Entre facadas e tristezas Agora na rua, sem casa Aprende que chugada diz não são para sempre E que a bolsa nova da Gucci Agora tá com o traficante Que as amigas pobres não vão ajudar Pois pelas aparências parecia que estava tudo bem Uma mulher chorando no canto E os brincos de diamante Já estando em outras orelhas Ela decide virar a cari A bolsa da Gucci ficou para trás Assim como o iPhone, a Louis Vuitton O mais importante é o agora Que é vender bala no sinal O mais importante é o agora Que é vender bala no sinal Aula no sinal Oh, 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 oh Obrigado.